Peregrino e iconoclasta, ideologia arrasta Caminhando pela praça, deixa rastro de fumaça Arraçar que não disfarça, passa massa, não arregaça Cachaça de mais um dia pode ser desgraça O que é real? A gente se pergunta Enquanto o nego se junta pra poder ganhar moral Manifesto surreal, questionário é natural Papo de conspiração, nova ordem mundial Trabalhe, consuma, consuma mais e morra Não faça diferença pra poder mudar essa porra É desse jeito que eles querem, lavagem cerebral Cachorro adestrado de intelecto boçal Cinquenta tons de vaidade, cinza é a cidade Enquanto avança na idade, peca na sagacidade Pão e circo pros peões, prédios, torres de xadrez Vários são sacrificados em prol de bispos e Construa a informação manipulando pensamentos Diga sim pra dizer não, crie leis e mandamentos Incentive o consumo, custe qualquer sofrimento Pra eles você é pobre e pobre morre devendo CPF no Serasa barra o financiamento E o crédito é a desgraça pro escravo seguir vivendo Tem algo pra sua cabeça te tornar mais violento Farinhas puras em gramas fortalecem o armamento Diabo tá no senado pro sangue seguir escorrendo E o imposto que é criado não cabe no orçamento Quanto mais cê tem cê paga e vai sempre seguir devendo Sem cortas ou coordenadas cê acha que tá vivendo Eles dizem que a loucura é minha mesmo e ninguém segue Rotuna a minha cultura excluindo quem ouve rap Ligado nas viaturas fugindo dos click-clack Vagando na Babilônia e vivendo do mic check Corre diário, trampando pra caralho Pra informar pro meu povo muito mais que o necessário Caso contrário, eu nem faria diferença Tô focada no progresso que a situação tá tensa Mente blindada, corrente formada É quente a pegada de rima rajada Que explodem neurônios com conhecimento Se não for pra ser assim, não deixava no relento Desatento da pala, joga na vala Cala a voz de quem fala e de rua mete mão mala